Olá, estou começando mais um vídeo para vocês. Acabei de receber um vídeo do professor Fábio da M2 Rúnig, da corrida que vai ter em Santo Ângelo. Vou deixar abaixo o link para você fazer a sua inscrição. Pessoal, conto com o apoio de todos para se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar com seus amigos. Um abraço a todos e uma boa noite. Confere o vídeo aí! Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui no canal da UCRSM, em parceria hoje com a M2, para convidá-los a participar da rústica centenário da presença do Exército Brasileiro na Guarnição de Santo Ângelo. Dia 25 de agosto, uma grande prova espera por todos vocês. Estão convidados, um kit muito bacana, camiseta, saco-chila, medalha de participação a todos os concluintes da prova. Esperamos todos inscrições abertas. Corra!